Vamos falar de Brasil. Começou hoje em todo o país a Operação Maria da Penha para combater a violência doméstica contra mulheres e também o feminicídio. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos até Brasília, de onde a Márcia Fernandes traz as informações ao vivo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que nos acompanham agora no Repórter Brasil Tarde. Olha, durante esta operação, policiais civis e militares vão realizar prisões, apreensões e também cumprir medidas protetivas, na verdade, solicitar e conceder medidas protetivas de segurança. Essa é a primeira vez que a operação vai tratar também dos crimes de feminicídio, que é quando uma mulher é assassinada pelo simples fato dela ser mulher. Esse crime pode resultar em uma pena que varia entre 12 e 30 anos de prisão. Essa operação segue em todo o país até o dia 27 de setembro. Essas com ações preventivas e também com ações repressivas, para combater todo tipo de violência contra a mulher e também para concedizar a população. E olha, no ano passado, na primeira edição dessa operação, participaram mais de 108 mil profissionais em todo o país, com a prisão, com 14 mil prisões e o atendimento de 127 mil mulheres. E é sempre bom lembrar a importância da denúncia, Eliane, para todos. Então, se você é vítima de algum tipo de violência, você, mulher, é vítima de algum tipo de violência, ou se você consegue perceber alguém, conhece alguém que está sendo vítima desse tipo de violência, faça uma ligação para o DISC 180, que é contra a violência contra a mulher, ou ainda para o 190, 193, ou procure a delegacia mais próxima. Voltamos com você. É sempre bom lembrar esses canais de informação. Bom serviço, Márcia. Obrigada.